Só o instrumento pra me escutar, pra ver também que vai ficar bonito. Quer ver? Me apaixonei por uma compositora lá de Goiânia, que já vi falar dela muitas vezes, só que eu ouvi ela cantando na minha frente, compondo. Amarilla, cara. Ela é muito foda pra compor. Tem só 18 anos, menina. Coloca a gravação 14 da Amarilla Mendonça. Não te leva a nada. Eu quero ser seu homem de uma velha amada. Amar é pra você até você se amar e me amar. Você é bonito demais. Vou tomar uma cerveja só por causa disso. Posso? Bonita essa música, né? Eu achei essa melodia bonita. Eu gosto desse tipo de melodia. E a letra, né? Você falando pra uma pessoa que é muito insegura, né? Não chore mais, sorri amor. Eu trouxe o fim da sua dor. Não chore nunca mais amor. Eu sou o sol cercando a chuva. Do seu olhar sou eu quem cuida. E te peço, por favor, não chore nunca mais amor. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. Rapaz. Eu te falo uma coisa, que aí é realidade. Quando você arrepia, que você chora com a música, é porque ela foi feita pra você cantar. E essa música foi feita pra eu cantar ela. Além do prazer que a gente tem no palco, né? Que é o melhor, você cantar pras pessoas, é isso aqui. Você sentir uma música acontecendo, você se emocionar com ela. Acho que isso é a melhor coisa que existe. da minha profissão, cara. É foda. Eu amo o que eu faço. Porque eu me emociono. Ai, caramba. Não, só pra você saber que a música é foda. Foda mesmo. Espera aí. O Endo. Cara, nós temos que gravar essa música, porque ela é diferente. Nós não gravamos nada assim, cara. E ela é bonita demais. Todo mundo tá apaixonado da música. Calma. A sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. Ficou bonita demais. Cara, eu repito toda vez que eu escuto a música. Tem que gravar essa música, cara. Vamos lançar ela? Vamos? Que é diferente do que o Jorge Matheus já gravou até hoje. Eu acho que essa é a música pra gente soltar. Espera aí. Espera aí. Eu vou colocar pra você escutar aqui. Como é que ela fica ficando? Espera aí, Dudu. Começa do zero. Começa do zero. Aquela guia. Só do instrumental. Só do instrumental, né? Eu fico feliz quando eu gosto de uma música e o pessoal gosta, sabe? Eu me sinto bem cantando também. Tem música que eu escuto aqui que depois eu vou cantar que é o que eu gosto, entendeu? Mas tem música que eu gosto de cara. Sabe, pode ser. Cara, eu quero essa música pra mim. Eu quero cantar essa música. Essa é o modelo. Eu gosto. Então beleza. Arrasado. O que você quiser, cara. Espera. Não vai não. Espera, vamos lançar essa música? Eu tô pronto. Deixa comigo. Você gostou do arranjo? Sentimento. Sentimento. Já imaginei eu no pau cantando e as pessoas cantando junto comigo. Juro pra você.